Mas eu pensei que eras eu. Eres tu. Chegamos em Angola. Homem das fotos. O dinheiro que não rasga. Boi, dia 12 em Angola e eu já não quero voltar mais para... Boi, já não quero voltar mais. E a família boa, comprei passagem só de ida para Angola. Não me estão a deixar viajar porque estão a dizer que eu não posso ficar ali muito tempo. Estão a dizer que eu tenho que comprar passagem de volta. Otherwise, não posso viajar. Mas já, já estou a comprar passagem. Vex. Também para Angola. Olha aí, Otá imitou minha mala. O chupador de pau. Filho de Deus. Mas a minha é mais bonita. E é enche. Hoje é a família boa. Estamos aí a pegar passagem porque... Não podemos não ficar... Não podemos ficar em terra. Então, é abasado, velho. Esse chão está encartido, mano. Xiii. Epa. Não, não, mas... De 1 a 10, dê um rate nesse trip, mano. A primeira vez ela vai crescer mais. De 1 a 10, dê um rate nesse... De 1 a 10, dê um rate nesse... Não, mas só com isso, mano. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. O cara tirou o chapéu da vez? Não, mas pega a visão desse chapéu. Não, não. Esse mesmo é maco na cabeça. Olha, olha. Olha, olha. Eu encontrei o chapéu na casa dele. Quem mandou por na cabeça? Mas eu pensei que era o teu. Eres tu. Eres tu. Eu pensei que era o teu. Como eu pensei que era o teu? Esse chapéu não é para se usar, mano. Eu encontrei ele com o meu cabelo. Olha, esse vai botar para o Druid. Mano, esse vai botar para o Druid. Mano, esse vai botar para o Druid. Mano, isso está encardido, mano. Sim, boi. Bupa no lixo. Mas não é meu. O Itália melhor assim, esse é esse homem na cabeça. Mete no lixo, mete no lixo, mete no lixo. Olá. Agora só falta isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui também. Pira do pé, mano. Tu tens tênis, tens tênis na mochila? Tens tênis na mochila? Meta a cena. Ele não tem como, ele tem muito bem. Tu acha que eu vou pôr um homem que custou 40 euros? Não, não. Acho que ele vai meter uma mochila. Quantos boxes é que tu traçaste? Quatro boxes, eu só dizer que... Claro, imagina. Uso, lavo, coloco outro, uso, lavo, o outro já secou, ele vai para a fila no fim, ele fica no fim. Um, né? Não, eu não tenho. Meus boxes são todas assim. Pule. Ibs também, né? Não, fala não. Fala não. Pule. 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 Eu não vou gastar o meu dinheiro a 80 euros. Eu não falo muito, o que é que sabe sobre os spears, o que é que sabe sobre os spears, boxers, dá para lembrar. Como é que é, mano? Isso aqui, ó. Quem sabe disso? Segura o... Trouxe quantos boxers, Bex? Oito boxers. Normal, doze dias, oito boxers agora. Doze dias, quatro boxers. Quatro boxers, já tá bom. Eu, 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 isso já é pior. Também pode. Isso, já é pior. Eu vou meter uma cena. Não, meia, não sei de onde é que faz trinta grava. Não, não, meia. Ah, não, eu uso meia. Não, não. Márquina, não. Márquina, não vai ter nada. Ih, você não vai ter nada, filho. Aí, eu já tô logo na cena, aí. Vamos a ver como é que é que eu tô agora na frente. Nossa, tu não vai ver. Faz ver. Apoja! 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 Ta apostado, tá apostado. Ta apostado. Vai te passar. Vá te passar. Não, não. Não! Não! Não, Max. Tá apostado! O senhor vai verou te passar do sul. Tá apostado, não. Tá apostado, tá apostado. Oi, filmaste, né? Eu também. Filma, filma. Filma, filma, filma. Por favor, hoje ganhei cinquenta euros. É assim que se faz cinquenta euros, sem fazer nada. Cinquenta euros, tá? Cinquenta euros, tá? Se eu apostei, se eu perder, eu te dou. Não, mas me dá um chique. O parque inteiro aqui, está dizendo, Steve, significa que o parque do interior da mala tem veludo. Oh, o português bem falado. Sim, o interior tem... Sabes o que é veludo? Para manter a roupa quente e engombada, né? E engombada, sim. Exatamente. O que é veludo? É uma roupa quente, né? A mala dele é uma roupa quente. E já agora, esta mala está estimada no valor de mil euros. Deixei, né? Mil de tal euros. E o sapato dele? O que é que você deixei? Ok, e o sapato dele na berça? Por quarenta euros. Então, gozar com o meu sapato. Isso não está fixe, família. Para por aí. Isso não dá bom sapato. Quarenta euros. Levanta, tini. Levanta, tini. Levanta, tini. Levanta, levanta. Levanta. Levanta, levanta. Sintam o drip do tini. Vamos avaliar o outfit. Vamos avaliar o outfit. Vamos avaliar o outfit. De quem é do mundo que está aqui? Vamos avaliar o outfit. Vamos avaliar o outfit. Lembrando que esse casaco tem dinheiro dentro. Então vamos puxar mais claro. Avaliar o outfit. Não é pelo preço. Pela aparência. Pela aparência. Não, não. Não tira o casaco, mano. Não tira o casaco. Não tira o casaco. Fica com o casaco. Não tira o casaco. Tu meteste casaco. É casaco. O drip é com o casaco. Vamos avaliar o drip. Avaliem o drip do nigger. Lá, bora. Vamos. Siga aí nos comentários. Não sei. Deixa eu ver com você. Vocês estão a ver agora. Não, deixa o timaço. Isso aqui chama-se agressão à moda. Isso. Um casaco desportivo. Isso é uma porra. Olha. É. Com uma calça. São bofatadas. E o saco da Bershka. Para piorar que é da Bershka. E é preto, família. Isso aqui é agredista. É moda. Parabéns. Agora ele está assinado. Agora ele está assinado. Ele gostou. A inveja. Você está vendo? O nível de inveja. O que é que leva as pessoas a falar? Lá, tá? A inveja. Cavio Verdeano em Angola. Cavio Verdeano em Angola. Cavio Verdeano em Angola. Cavio Verdeano em Angola. O homem mais dripado dos TFD. Tch. Tá fodei, família boa, tamo no autocarro, abasar pro avião Vamos apanhar um voo agora Mano, esse é o meu pai E abasar pra terra de? Do meu pai Ah, na terra do meu pai Eu tô só no avião pra vir em Portugal, nunca mais cheio daqui Esse é o meu autocarro, porque eu ainda não falo que ele Safode Eu mesmo com a câmera vou lhe bater Lhe bate, lhe bate agora Lhe mete no chão, uma queda, uma queda Uma queda, uma queda só pra concentrar o miúdo Tem mais bala da família aqui Eu sei que muitos de vocês nunca viram Mas o Mamba é assim, tem jogos, tem filmes, dá pra assistir filmes, TV, música Será que tem Kizomba aqui? No Dubai não tem a Kizomba Deixa eu ver o que tem aqui Ah, ok, ok Tem bengas, bengas, bengas da terra Ali estão os três mosqueteiros, como podem ver Olha aqui, playstation, o que é que tu sabes de playstation no avião? Ah, playstation? Ah, não tem jogo Os três mosqueteiros ali Estou sozinho ali, porque ele quer ficar na janela, criança feliz Manda-lhe o próprio O próprio avião do teu pai Ok, ok Ok, só fui A minha toca Olha aí, me deu Tô cheio de sono, extremamente cheio de sono Mas vamos fazer acontecer, acreditem Esta provavelmente vai ser uma das melhores viagens das nossas vidas Então, opa Antes de já agradecer o apoio que toda a gente nos dá E sempre nos deu Nós mostramos o porquê que ser unidos é Uma coisa fantástica para a comunidade, para logo Porque unidos somos muito mais fortes, estão a entender? Mesmo com todo o hate e todas as cenas que nos dão Nós sabemos que nós somos diferentes E somos muito mais fortes mesmo quando estamos todos juntos Então, é a família boa Vamos fazer acontecer Essa viagem não é só nossa, é vossa também E já sabem qual é a ideia, mano Rá, TFD Comida Comida Comer Oh Pão, família boa, estamos aqui Na casa de bem Vou tirar um cocô agora Porque logo lá As veias Ainda faltam boias horas, mano Eu dormi bem, ainda faltam boias horas, maluco Ainda faltam boias horas É por isso que eu não gosto de viajar É por isso que eu não gosto de viajar O dia a dia a gente ali em Colômbia Entendeu? É uma coisa como que fui para Dubai, tipo, são oito horas e tal Tipo, ai Tu ficas do tipo, porra, nunca mais chega, nunca mais chega Mas, epá, vai chegar e quando chegarmos Acá está a rachar Ok? Ok? Não me digas Bom, família, estamos a deixe Como podem ver Não dá para ver porque tem nuvem Mas Estamos na nuvem Quem quiser falar comigo Contar com a executiva É viril, é viril, é viril Na terra do pai do angolano, ok Chegamos em Angola Chegamos em Angola 101010 Puta, é a vara Não estou em Olha, gostei Fundei Vou gritar Viu, fui, fui, fui Fui, fui Oi, tout Oh, fú Isto é bem grande Oi, sim É um bem grande, viu? É um bem grande, viu? Cris E a família, aqui tá um calor extremo, foi, calor, vocês nem tem noção, vou levar pra dar uma aí, acabou de chegar em Luanda, olha aí as bisques, jato e queijo, tá bom mas vai dar bem calor, a cena do calor aqui é que é tipo úmido, tipo o calor é úmido Qual é a ideia da família boa? Tô chateado Qual é a ideia da família boa? Tô bem chateado Com o que? Eu sei que tá me fazendo aqui, mano Rapo me morrer aqui, mano Doido Anglano? Chegamos, chegamos, tamo na banda, mano Olha, qual é a ideia? Mano, tamos aqui já num estresse louco, mano Só mais sem dinheiro, falta dinheiro, botar sem dinheiro Mais sem dinheiro ou tamo não sei mesmo? Não é mesmo, sem dinheiro Não, não atapa, agora tá baixado um pouco 120 Agora tá Hum? Quem tem chamada? Chamada de quê? E a rede por isso aqui, é da mulher russa Mano É a bola pra ver a porra Qual? Sabe por quê? Vou falar Chupaz Vai falar Chupaz Cokrc Tomam o vlog Vai se passar Não vai se passar Ele vai passar Eu trabalho aqui nesse piso, ok? Ok? Beba! Beba! Um brin, um brin, um brin! Bebemos água. Bebamos água. Um brin, um brin, um brin. Um brin de família. Um brin de família. Um brin de família. Graça feliz! Que que tu sabe? Que que tu sabe? Grande dia de vídeo eu gostei pra fazer agora. Vamos gravar vídeo, gravar conteúdo, saber qual é a ideia. Se inscreva no canal. Não sei, eu tava no canal, a vez não sei. Estamos numa parede aqui, uma parede maluca, uma parede... Uma parede maluca. Já sabe qual é a ideia, estamos em Angola, família boa. DFD! DFD! Filma o prato! E a família boa, dia 2 em Angola Boi, tá uma correria do caralho, mano Fora, vocês nem entendem noção, peço desculpa pelas asneiras Mas já, tamo no Talatono agora Pocamos um novo cubico, porque aquele cubico do Quilama Credo, credo Se vocês já ouviram a história, vocês já sabem Como, porquê, porquê que é credo Mas já, família boa Dia 2, agora tamo a basar no Bela Shopping Center Fazer acontecer Pitar um pouco, ver a malta que tá ali Boi, dia 2 em Angola Eu já não quero voltar mais para Eu não quero voltar mais para Portugal Não sei quantos niggas Eu não quero voltar mais para Portugal Para mim Fico aqui Mas vamos fazer acontecer, família boa Gagra Bum, porra Saudades do Mão de Giovanni Mano, Mão de Giovanni não pôde vir Mas já Diem Vais vir no próximo quê? Já sabes qual a ideia Faz a cena acontecer também da Tuga Taz a bater Ai, ela querendo o vídeo do Delcio mesmo Pegou fogo Mas já, família boa Vamos fazer acontecer Hoje é dia 2 em Angola Vamos ver o que nós vamos fazer Brá E aí, família boa Pegamos um Um mambo aqui Só vim com a L&D Aquilo cubico do quilamba Tava vindo todo mal Então tivemos que pegar outro cubico Mas o cubico tá 12 Uma boa salinha Ali fora tem a piscina Aqui tá a cozinha Só vim com a L&D Metei as concubinas Dá só fazer um bom funge pra mim Aqui Vem do pé Vão subir Os quartos ficam lá em cima Aqui tem Aqui tem um quarto Podem ver Um bom quartito Pra tirar umas fodas Nas concubinas É Tem que meter uma cacara Aí é muito calor Mas não tá o fogo Aqui tem outros quartos Boa Vamos falar mesmo Papo reto Aqui faz muito calor Meu Deus Se não for aquilo Não dá pra sobreviver Meu Deus do céu Que calor Aqui dá pra ver o taladona Daqui a pouco Tamo a bazar num Calor até me faz Que Tem a casa de banho Um bom doce Um bom do básico E Mais um quarto Boa Dá pra tirar Tá pra viver bem Em Angola Mendo Foras Luanda Maluco Nunca me senti tão em casa Como eu tô lá senti agora Obrigado Meu Deus Estamos no Bella Shopping Bella Shopping Estamos no Bella A ver várias Belas Não vindo uma Bella ainda É mentira Na casa do meu pai Eu não pago nada Tá bom, tá bom Gula Gula, gula Aí a família bora Olha a massa da gente Olha o dinheiro O dinheiro que não rasga Tem talão, né? Homem das fotos E aí Olha os rapazes Olha os rapazes Olha os rapazes Já estamos aqui Família Agora tiramos Pictures Vou tirar umas fotos aqui No Bella Shopping Tfd Ok Ok Tá bom Tá bom Ok 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 Esse vídeo eu vou usar para o meu vlog, porque o meu telefone está com a memória cheia e o outro partido. Os niggas vieram de boa longe. Conta como é que chegaste até aqui, mano. Bem, tipo, para não chegar até aqui, nós tivemos que estar sempre naquela, tipo, naquela de estar a visualizar sempre a story, estar a participar sempre nas lives. Nós vimos uma live do Hotan, entendeu? Nós estávamos com o telefone aqui fora e nós vimos o nome, entendeu? O nome do hotel, né? Da casa de hóspedes, nós vimos. E naquela, tipo, nós fomos no mapa. Pesquisamos, vimos os taxis, nós vamos pegar o Uber e tudo. Finalmente, né? Chegamos! Chegamos! Finalmente, nós chegamos, mano. Desnau, família boa, estamos aí. Cumprimenta aí. Estamos aí, família boa. Orlando Skiver. Orlando Skiver. É dinheiro, né? É dinheiro, é dinheiro. É dinheiro, é dinheiro. É dinheiro, é dinheiro. Ah, as babies já sabem qual é inteiro. Vitor, Vitor, Vitor. Vitor, Vitor é brasileiro, é brasileiro. Ô, mano, eu sou francês, Estreli. 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 Conhece o seu Riffel? Bem assim, você conhece. Bem assim. Bem assim. Bem assim. Bem assim. Talvez, vamos lá. Tá f**********, hein! Tá f***********! Brotão! Brotão! Como que você tem assim? Boa! Brotão! Tramando irmã, irmão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele tá vendo, a presencia. É isso aí, amém. Desfiné, caralho! Balança bonita! É isso aí! Não tem! Bonita, é bonita. Não pode ser bonita. O que tem a gente contra a sua? É a sua fobia. Não tem uma fobia. Tem que ser bonita. Eu tenho que achar ela bonita. Não, não. Ah, ok. Não, acho que é minha menina. Não, não, não. Música? Não, não, não. Bonita, é, tem que ser bonita. E tem que ser uma boa pessoa. Engola, Lachon. Cacifa! 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 Não, 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 não. Cacifa! Cacifa! Vem! 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 Ai! Aqui no estúdio, Família Boa, vamos fazer um som O DJ não é lasta O DJ não é lasta O DJ não é lasta O que é que tá gravando? Suarito, o que é que tá gravando já? Um, dois, um, dois Não tem vergonha de coisa, velho Olha, essa parte não pode ter muita condição Grava bem, já Grava, atenta, se vai melhor A bala, né? Ah, bem doce Eu nem vi ainda Vou ver agora a seguir Sim Duca a bola Ou você, né? Tehle Ccka Ó Ó É Ó Ó Fala É no YouTube que daqui a pouco também vamos ter vocês estão a ver backstage da cena família boa e este aqui é o famoso local já sabem qual é a ideia família boa estamos aí um o que o que é Tá aqui, tá aí, tá aí, tá aí. Ficava aqui, já vai, já vai entrar. Um gajo ficava aqui. Meses atrás um gajo ficava aqui. E a família boa, meses atrás um gajo assistia esse mambo no trabalho. Cansado, sem nada, boy, com raiva porque eu não queria trabalhar. Mas eu tinha que trabalhar na mesma porque não tem como pagar as contas sem bolir. Mas hoje estou aqui com a minha família boa. Papá, tamo aqui. Mas é isso, família porra. Estás a assistir. Algo que tu sempre gostaste. Gostaste a ser entrevistado em algo que tu sempre gostaste. Agora só falta o rumprimento. Basta publicar eles em cima. F***. 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 Chegamos agora todos bem cansados. Ingrid. Olha aí, galera. É escrito. Platina Live. Vamos aqui, PSD. E é Platina? Eu vou poder fazer isso. Qual é a que é a passagem? Eu vou poder fazer isso. Vamos lá. Eu falo, eu falo, eu falo. O assinante. Acabamos a entrevista. Platina Live. Ingrid. Meu Deus. Esse homem esquece. Não muda, gente. Olha lá no bazar.